É a primeira edição, eu quero ouvir só papo reto Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto É a primeira edição, eu quero ouvir só papo reto Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto Primeiro MC é Big Mac, best-seller Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Exatamente de horário, bota Salve o meu Contra o coronavírus, vou fazendo o meu papel Lavo água com sabão, uso álcool em gel Contra o coronavírus, estou fazendo o meu papel Lavo água com sabão, uso álcool em gel Oh, 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 oh Ei, satisfação, família, a Beatricelli tá na casa Rek Antunes, é sim, assim, assim Menor, agora eu chego pra te amassar nesse pistale Esse aqui é o Big Mac, irmão do Big Mac Irmão dos ilusão, irmão do pericão Mas mesmo assim, somos todos manos, irmão Cê sabe, meu parceiro, então até meu irmão Mas mesmo assim, o pistale, tu sabe, vai e vem Meu mano, o pistale é o que nos resta Tu também é meu irmão Mas tu é aquele filho que só faz merda Porra, meu parceiro, eu sou muito bom Tu é oposto Tu é aquele filho que só dá desgosto Mas porra, meu parceiro, o verso é muita treta E não vem nem respondendo Dizendo que é ovelha negra Porque nem sabe o que não é Sabe qual que é Se liga que se fosse Madrid, que era o Peré Meu mano, tá ligado, meu parceiro É o caso do Alvoroço Não vai me ganhar porque o prêmio da batalha não é almoço Então cê sabe que a rima é pouca Mentira, meu parceiro, agora a rima é louca Aí cê sabe que a rima é louca O prêmio não é almoço Mas pra eu ganhar o prêmio tem que ser almoço Caralho Caralho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mas a loja não é minha A loja é de quem? A loja é da vizinha Mas a loja não é minha A loja é de quem? A loja é da vizinha O, 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 O Ó quem já é Ó quem já é Ó quem já é Dê de sério Deixa eu te ficar Eu acho que tem algumas coisas que não deu pra entender Tudo bem meu mano, eu posso te dizer Eu vou acabar com sim Calma Como que eu vou acabar com ti? Eu vou falar que eu não sou teu Sabe por que? Preste atenção, preferia muito mais ser o pericão do que ser você do que ser assim, fazer um frio muito ruim, sabe o que que eu acho desse teu frio? Eu acho melhor cantar, melhor eu ir, então eu não sou ovelha liga, agora sei se invade, sabe por que? Agora é teu velório, se eu fosse ovelha liga, quero um bote criatório. Vou te explicar, Michelin Pree, sabe por que? Tu é um moleque até bacana, mas tu tá caído igual o teu chico embaixo da gama. O que é uma batalha rapaziada? O que é isso aí, tá ligado? Quem faz barulho pra um não faz barulho pra outro, quem faz barulho pra outro não faz barulho pra um assim sucessivamente. Do meu lado direito, Big Mac, quem acha que foi o Big Mac que faz barulho rapaziada? No meu lado esquerdo, Bet Sally, quem acha que foi o Big Mac que faz barulho pra ele merecer. Mas não assim ó, 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 ó. Sabotagem que dizia que o rap não é viagem, batalha do céu aberto, em cima da laje. Sabotagem já dizia que o rap não é viagem, batalha do céu aberto, em cima da laje. Não é viagem, uou, 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 uou. Simado, véi. Vai, itspula. Vai. Então tá, é assim. É foda esse tempo de corona-vírus. Eu peço até em dar o meu suspiro, sei lá. Arminha Quentin e nem plasma. Asma, lembrei do Lenon, asma, é foda, eu nem queria dar gastada, mas eu sei que vou andar na decorada É decorada ou é improvisada? Não sei, o que tu acha? Responde nada Fica bem quietinho, nem quero em tua opinião, deixa essas porra pra tirar a conclusão Depois com a plateia, eles me dão a ideia, por isso que agora Big Mac não bobeia Ele não me brumeia, mas ele sabe fazer o free, e ele sabe desempenhar a função de MC Olha só o meu ataque, já se perdeu, mas eu posso falar do Coliseu E eu nunca fui, não te vi também, então te matar aqui tá tudo bem Não precisa ser em lugar nenhum, é preciso só ter uma ideia, não precisa nem do Mike, só na plateia Ei, 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 mas já que foi seu pericão, tá ligado Berticelli chega aqui tipo um maluco do pelado Faço minha parte, ae pericão, tive idade, vou te ganhando no final de tarde Se liga meu parceiro que a rima foi boa, tá ligado meu parceiro, tô aqui, não tô à toa Eu vou ganhar você, foi o papo que tu deu, na verdade é você, o ver você comeu Meu voo, meu parceiro, por isso que tá gordo, mas tá ligado mano que aqui não passa sufoco Não passa sufoco, eu tô tranquilão, tá engraçadinho pra caralho, vou batalhar com o bigijão Porra meu parceiro, tá ligado, faço até minha parte, na verdade você tá fazendo um stand-up Tá ligado meu mano, eu rimo pra plateia, é um stand-up, porque a tua rima é só comédia Mas tá ligado meu parceiro, tu falou de asma, na verdade você é um asno Você ia se declarar pra mina, saiu correndo, quando chegou na mina falou na verdade de asmo Porra meu mano, mas você sabe que isso é verdade, por isso eu chego, faço freestyle de qualidade Meu mano agora é na improvisada, vida longa e póspera, tu é capitão Spock e tá com a orelha colada Qual viagem velho Então rapaziada, é isso, do meu lado esquerdo o Bercel, do meu lado direito o Big Mac Quem acha que foi o Bercel e faz barulho rapaziada, é isso, do meu lado direito o Big Mac Quem acha que foi o Bercel e faz barulho rapaziada, é isso, Big Mac colocou um a zero, Bercel buscou um a um, então terceiro round Explanar Explanar Falou de pericão, mas eu sou mais Arlindo Cruz Então me ganha com a graça de Jesus Ou então, moleque, sei lá, faz alguma coisa pra me atacar É Arlindo Cruz, mó doideira Te ganho em cima da laje cultural e também madureira Porra, tá ligado, flor cantado e que é calado Mesmo assim eu te ganho, tá ligado, falo que é fraco Não sou fraco não, na moral Quem ganha em madureira eu ganho no fundo do mundo e tal Então se liga só, moleque, essa parada Hoje eu vou te deixar com a cara lavada Tá ligado que teu pôr aqui é instável Eu empatei contigo, me engualei O impossível virou inexplicado Meu mano, tá ligado, equilibrei a balança Enquanto isso, você perde, chore igual criança Não chore igual criança porque nada vai me abalar Sou tipo o Zeca Pagadinho e deixa a vida me levar Oh, cheio! Um mago reto, eu sou tipo o Almir Neto Vai tipo o Almir Neto, deixando a vida te levar Tá ligado, freestyle, então pode pá Se liga, meu parceiro, se liga, mas não se engana Cuidado, a última que levou parou em Mariana Parou em Mariana, tudo bem Minha mente está sã Do teu bumbum faço tã-tã Dou uma batida, moleque, fica maneiro E depois eu ainda faço tua cara de pandeiro Mas só que você não tem prega na levada Então nesse caso, com o bumbum você tá fazendo é de granada Porra, meu parceiro, tá ligado, esse animal silvestre Tá fazendo o bumbum de mina terrestre Então, é isso rapaziada, barulho pra batalha É isso, do meu lado direito, Big Mac Do meu lado esquerdo, Bert Sally Então, quem achou que foi o Big faz barulho Quem achou que foi o Bert Sally faz barulho Então, Bert Sally pra próxima fase, é isso Então rapaziada, é isso Respira e vai Então rapaziada, final de mais uma fase Muito obrigado aí, vou agradecer os apoios aqui Batatas Yashua, Coala Barbeiro, Delicias Laura, Duarte Cook Tá ligado? E rapaziada, se inscreve lá, assina o sininho, tá ligado? Mano, e é isso Agradecer também, tá ligado, todos que estão aqui Muito obrigado Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto Batalha do céu aberto, batalha do céu aberto É a primeira edição, quero ouvir só papo reto Batalha do céu aberto